Daniel Barbosa foi preso em flagrante, acusado de praticar estelionato. O crime foi descoberto por uma falha do acusado ao tentar obter empréstimos de maneira ilegal. Para enganar a instituição financeira, o Daniel conseguiu documentos em nome de uma vítima, José Pereira. De posse desses documentos, ele foi até o local onde iria aplicar o golpe. Apresentou os documentos para os funcionários, um deles desconfiou e chamou os policiais do segundo DP. Já preso, Daniel não quis falar sobre o crime. O delegado Luciqueico acompanhou a prisão de Daniel. Nós constatamos logo a falsificação dos documentos, de RG, contra-cheque, mas percebemos que ele já havia conseguido expedir algumas documentações em nome de José Ferreira. Então nós vamos saber onde ele conseguiu cartões em nome de José Ferreira. Então provavelmente ele já aplicou golpes em outras instituições. A polícia civil pede mais atenção das empresas e de pessoas físicas. No caso da instituição financeira, nesse caso específico, se você houver dúvida acerca da falsidade documental, principalmente do RG, você pode fazer essa consulta, procurar a delegacia. A delegacia vai entrar em contato com o Instituto de Identificação. Como foi feito nesse caso, né? E vai descobrir que aquele documento é falso. Na verdade, o RG que esse indivíduo estava utilizando pertence a outra pessoa. E nós já identificamos quem seria, que seria até uma vítima, que teria a numeração do seu RG utilizado em um golpe de estelionato. E aí E aí E aí